E no episódio dessa semana, nós iremos falar a respeito de como o excesso de peso pode estar dificultando você a conseguir alcançar uma boa glicemia em jejum, uma boa glicemia pós-prandial e também conseguir manter uma boa hemoglobina glicada. Um conteúdo muito importante, então já aproveita, deixa sua curtida, assista até o final, pois eu tenho certeza que vocês sairão daqui aprendendo cada vez mais. Excesso de peso, obesidade é uma doença que acaba acometendo muitos brasileiros ao redor do nosso país. E no vídeo dessa semana, a gente vai mostrar como esse excesso de peso pode também estar dificultando você a reduzir as suas taxas de hemoglobina glicada. Então, inicialmente, nós temos que fazer uma correlação diante da época que você descobriu o seu diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 inicialmente, pois geralmente quando a gente acaba descobrindo principalmente um pré-diabetes, os pacientes, eles têm um excesso de peso, ou seja, já possui um grau de obesidade e esse excesso de peso acaba dificultando com que o seu corpo funcione em equilíbrio e, consequentemente, o seu pâncreas possa produzir insulina de forma suficiente. E algo que está relacionado diretamente com o excesso de peso é a resistência à insulina. Então, se você está com dificuldades para poder reduzir a sua hemoglobina glicada, reduzir a sua glicemia em jejum, muito provavelmente você tem um processo de resistência à insulina instalado. E isso está relacionado diretamente com a capacidade com que a insulina que é produzida pelo seu pâncreas possa cumprir com o papel dela de poder pegar toda a sua glicose que está na sua corrente sanguínea e colocar para dentro da célula em forma de energia. Então, geralmente, o que acontece? O pâncreas não consegue produzir a insulina de forma suficiente, esse é um ponto. A glicose acaba ficando alta na sua corrente sanguínea, então quando você vai fazer a medição da glicemia ponta de dedo, a glicose está em 180, 200 e quando você vai fazer o exame laboratorial, a sua hemoglobina glicada está em 8, 9, 10. Então, já tem uma relação direta com o excesso de peso. E a partir do momento que esse excesso de peso vai aumentando, maior, mais difícil fica a capacidade de manter a sua glicemia bem controlada. Então, a glicose acaba subindo de forma gradativa, aos poucos, e quando você repete os exames, a glicada que estava em 8, acaba estando em 9, acaba estando em 10 e assim por diante. Então, se a gente começa a melhorar alguns pontos diante dos nossos hábitos, principalmente alimentar e de prática de atividade física, nós já conseguimos alcançar dois pontos importantes diante de um diagnóstico de diabetes, principalmente tipo 2, que é reduzir o peso corporal, reduzir a resistência à insulina. E como consequência, através da diminuição do peso corporal e da diminuição da resistência à insulina, a gente consegue reduzir também a nossa glicemia. E ao longo de 3 meses, com essas mudanças que a gente vai alcançando diante da nossa rotina, nós podemos também reduzir a sua hemoglobina glicada. Então, é assim que a gente começa a melhorar alguns hábitos pontuais nas nossas vidas. E ao longo desse vídeo, eu vou te explicar como você pode melhorar a sua alimentação e começar a encaixar alguma prática de atividade física. Porém, o mais importante é criar a rotina de sempre estar se alimentando melhor e praticando alguma atividade física. E é claro, não menos importante fazer o acompanhamento diante do seu médico endocrinologista. Como eu gosto de mencionar aqui nos vídeos do canal, o seu tratamento, ele começa aí dentro da sua casa, com as mudanças que você faz na sua alimentação, principalmente deixando de lado aquele hábito de sempre estar comendo um chocolate após uma refeição, aquele hábito de tomar várias xícaras de café adoçado com açúcar que você toma de manhã, antes do almoço, depois do almoço, no meio da tarde. Isso também dificulta o controle da sua glicose. Aquele suco de laranja que você acaba tomando também no café da manhã, quando você come na padaria. Aquele prato de macarrão que você adiciona também arroz, e isso acaba somando muita quantidade de carboidrato. E essa quantidade de carboidrato em excesso vai causando o aumento da sua glicose. E se você acaba exagerando no volume de comida, na quantidade de alimentos industrializados que são ricos em gorduras, ricos em carboidratos, vai fazendo com que você comece a consumir grandes quantidades de calorias, e o excesso de caloria que a gente coloca para dentro do nosso corpo vai causando aumento de peso. Então, é um processo que vai criando uma bola de neve onde o excesso de comida, o excesso de carboidrato, o excesso de gordura vai fazendo com que a gente venha aumentando o peso de forma gradativa, e como consequência, a glicose sobe, a hemoglobina glicada também sobe, sem falar nos danos terceiros, como no caso da estreatose hepática, que é a gordura no fígado. Quanto mais alimentos industrializados, ricos em carboidratos, a gente vai consumindo, mais danos a gente vai causando também no nosso fígado. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu falo a respeito da gordura no fígado, qual a relação que existe com o diabetes. É um vídeo bem legal, é importante que você também assista. Dando continuidade no assunto, a alimentação precisa ser melhorada, a gente precisa reduzir a quantidade de carboidratos que a gente consome na nossa refeição, reduzir o consumo de chocolates, bolos, tirar aquele costume de comer sempre um pão de sal com o café adoçado com açúcar do café da manhã, fazer trocas inteligentes, e para você que quer continuar aprendendo mais sobre como alcançar uma alimentação mais equilibrada, mais inteligente, mais estável, diminuída em carboidratos, também vou deixar aqui na descrição a oficina de criação de cardápio low carb para você ter um direcionamento mais detalhado em relação às mudanças que você precisa fazer aí no seu dia a dia, pois senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Lá tem dicas de receitas, dicas de como você pode criar e elaborar o seu cardápio para a sua semana, então ao término desse vídeo, assiste, aprenda, evolua o seu tratamento. Outro ponto primordial que a gente já falou no início do vídeo é a respeito da prática de atividade física. Mas Edu, o que eu posso praticar de atividade física, já que eu estou com excesso de peso? O excesso de peso, infelizmente, ele também causa malefícios diante da nossa locomoção, então geralmente quem tem excesso de peso tem muita dor nas articulações, principalmente do joelho, do quadril, do tornozelo, o que acaba também dificultando com que a pessoa crie a rotina de praticar atividade física. Mas um exemplo que eu gosto muito de passar para quem me segue, para meus queridos e minhas queridas, é encaixar a prática da hidroginástica, pois a hidroginástica traz benefícios muito interessantes para quem tem diabetes, principalmente, pois não gera tanto impacto nas articulações e você está lá junto de outras pessoas, que você acaba se motivando ainda mais e, consequentemente, cria esse hábito, essa rotina de sempre estar praticando atividade física e vai colher bons benefícios, principalmente diante da diminuição do seu peso corporal. É claro que não é da noite para o dia que o seu peso corporal vai diminuir, mas é plenamente possível, ao longo de um mês, perder 2 quilos e, ao longo de 12 meses, você pode perder 20 e poucos quilos, 24 quilos, o que é muito interessante. Imagina você perder 20 quilos em um ano, manter essa perda de peso e, assim, ir evoluindo o seu tratamento, a sua condição física, a sua condição respiratória, cardiovascular e assim por diante. Então, comece praticando alguma atividade física que você possa continuar mantendo a constância. Outra dica que eu gosto muito de prática de atividade física é a musculação. Se você tem condições de praticar a musculação, não deixe de praticar, se possível, com um educador físico para te mostrar os melhores caminhos para você não machucar, principalmente as suas articulações e, assim, você criar esse hábito de sempre praticar alguma atividade física. A gente também tem a caminhada, se você fizer caminhadas 3, 4, 5 vezes na semana, também já traz excelentes benefícios. É claro que o excesso de peso eu não estou falando de uma pessoa que tem 1,60m e que pesa 150 quilos. Eu estou falando de uma pessoa que tem 1,60m, mas está com 100 quilos. Já é um excesso de peso, já traz malefícios para a saúde e o importante é que você alcance o seu peso ideal para, dessa forma, trabalhar o seu corpo em equilíbrio, reduzir a sua hemoglobina glicada, reduzir o seu peso corporal e fazer com que o seu corpo entre em equilíbrio mais facilmente. Então, o ideal é que você mantenha um bom peso corporal para uma pessoa de 1,60m, um peso corporal de 60 quilos. É o mais interessante a se manter. Então, tenha essa consciência. Obesidade não são as pessoas que têm a obesidade mórbida, e sim pessoas que já estão com excesso de peso, além do normal, além do índice de massa corpórea normal. Então, a gente tem que ter essa consciência de começar a praticar atividade física. É importante. Melhorar a alimentação é super importante. Tomar os medicamentos conforme o seu médico prescreve também é fundamental. Fazer o acompanhamento médico de forma periódica, no mínimo, duas vezes por ano também é fundamental. Procurar um nutricionista clínico, se possível, para que ele possa adicionar uma alimentação inteligente à sua rotina e que você não precise tanto quebrar a cabeça para poder melhorar os seus hábitos alimentares. Não é uma tarefa difícil. Também não é uma tarefa que você vai melhorar, vai encaixar da noite para o dia. Mas o principal é crie o hábito de começar pequenas mudanças positivas à sua rotina. Dê o pontapé inicial. Dessa forma eu tenho certeza que você irá alcançar todos os objetivos que você criou para esse ano, para o ano que vem e assim por diante. Alcançar saúde, evitar o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Se você quer aprender mais a respeito de complicações, eu estou fazendo uma playlist de complicações que podem ter relação direta com o diagnóstico de diabetes mal controlado, um diabetes descompensado e assim você já vai criando esse hábito de sempre correr atrás de informação, melhorando a sua alimentação, praticando atividade física, tomando os medicamentos nos horários corretos, nas dosagens corretas e assim ir alcançando todos os objetivos diante do seu diagnóstico. E o canal Edu Diabetes está aqui para isso, para te mostrar a direção que você precisa começar a trilhar e consequentemente ir alcançando seus objetivos e também alcançando muita saúde. E o excesso de peso infelizmente pode estar dificultando você alcançar os seus objetivos diante de um diagnóstico de diabetes. Tá certo? Se você está assistindo até agora, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com o seu amigo lá do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, pois dessa forma você ajuda muito na propagação do conteúdo. O YouTube passa a recomendar os meus vídeos para mais pessoas e assim o canal continua sempre crescendo, evoluindo. Eu estou aqui sempre motivado em trazer informação de conteúdo para você, trazer qualidade, trazer direcionamento para a sua vida diante de um diagnóstico de diabetes. É assim que a gente consegue alcançar todos os objetivos. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!